Então, e se lançarem o Resident Evil 4 Remake? Prooo, a merda que não pode dar. A merda. Cês já viram as comparação? Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Cês já viram as comparação? O Resident Evil 4 HD lançado por fãs, cês já viram? Eu quero achar um vídeo de comparação. Tá, vou mostrar isso aqui mesmo pra vocês. Só pra confirmar, o Ultimate HD Edition é aquele que eles lançaram em 2014, né? Aquela merda. Não, e olha o nome. Eu vou até tirar a música, cara. Só pra gente entrar no momento cara de pau da Capcom. O momento cara de pau da Capcom. Pra caralho, de lançar o nome como Ultimate HD Edition. Não, sério, é só tu olhar aqui. Olha aqui. Olha a mudança só de cor. Mano, os caras não arrumaram nem os níveis das cores, mano. Olha esse cinza, mano. Os bagulho feião, mano. Tipo, aqui não vai dar pra ver porque é Cinematic. Cinematic é meio foda. Os caras do HD Project, que é esse aqui da direita, os caras arrumaram modelo, mano. Eu comecei a acompanhar eles em 2014 mesmo. Olha essa parede. Caralho, tá foda por causa da Cinematic, cara. Não tem um momento que eu consigo pausar tranquilo. Vamos dar uma pulada aqui pra quando eles mostram mais detalhes. Eu não sei porque eles mostraram essa Cinematic toda feia. Olha o trabalho que os caras tiveram, mano. Tipo, a diferença real aqui. Tem até um comentário que o cara deixou aqui, que a gente scrollou. Aqui, ó. A comparação real deveria ser dinheiro versus paixão. Isso aqui tu não faz se tu não tiver muito afim, cara. Tipo, eu já dei uma estudada em como é que hackeava o Resident Evil 4, esse caralho. Eu mesmo mexi nele por um ano, em 2014 mesmo. O original, o HD Edition, o bagulho não é HD. Olha essa textura do HD Edition. Pelo amor de Deus, mano. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é o da Capcom, mano. E esse daqui é feito por fã, tá ligado? Olha isso aqui. Não, eu vou até voltar aqui. Olha isso. Onde que isso aqui é HD, mano? Os caras devem ter chegado assim, ó. Cara, como é que a gente pode fingir que o bagulho é HD? Ah, vamos melhorar umas três texturas, assim, tá ligado? Vamos tacar um... Como é que é o nome daquele efeito? Sharpen. Tacar um sharpen nas texturas que já deve ficar parecendo que é mais HD, velho. Aí vem a comparação. Moleque, cria parede no negócio. Cara, é muito projeto de paixão. E eu digo isso pra vocês primeiro. Porque o cara não sabia modelar e ele aprendeu a modelar a parada só pra poder consertar os erros da Capcom. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês têm que parar pra pensar que o cara não tinha a fonte de onde a Capcom tirou. A Capcom tinha a fonte desses negócios. A Capcom tinha as imagens prontas, tá ligado? Provavelmente ainda tinha num database todas as imagens que eles usaram. Esse cara teve que criar o negócio do zero. Ele teve que real desenhar essa parada. Teve que encontrar as fontes de onde os caras tiraram. Tipo, ele saiu em viagem. Se não me engano, o cara foi em viagens e pedia pra pessoas também, tipo, pra fã do projeto e coisa, tirar foto dos lugares onde eles viajassem. Tipo, porque a Capcom usou textura de lugar, sei lá, na Roma, digamos assim. Aí, tipo, o cara pegava uma textura HD do lugar real que a Capcom usou pra encaixar no jogo, mano. Foi dois caras, né? Acho que foi dois, cara. Tipo, essa daqui é foda, mano. Ó, se liga. Pedra tudo esticada. Bagulho todo foda-se. Versão 2.0. Olha ali. Olha a bandeira, mano. Olha a qualidade da bandeira, mano. Ó, vem até a comparação aqui, ó, acho, agora de perto, ó. Ó. Brother. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Ultimate HD Edition. Imagina se não fosse Ultimate HD Edition. Imagina se não fosse Ultimate. Não, é sério. A Capcom tava de palhaçada quando lançaram esse bagulho. E vocês viram que o cara, ele trocou até os fogos, né? Ele trocou efeito. Ele teve que trocar efeito, porque nem os efeitos a Capcom trocou. Nem os efeitos. Ele teve que tirar uns efeitos de Bloom horroroso, trocar por uns dele. Ele teve que fazer um monte de coisa única dele porque a Capcom não fez, mano. Olha essa porra. Cara, não dá, mano. Não, não dá. Não dá pra arranjar desculpa pros caras, mano. Surgiu. Surgiu uma porta. Surgiu um adorno na porta, tá ligado? Só a porta, só... A porta passou de 0 pra 10. Isso aqui é o que a Capcom tava imaginando lá em 2004. E isso aqui é 2014. 2014. Isso aqui foi o que eles foram capazes de fazer na edição Ultra HD deles. Muito foda. Olha que horror. Olha a textura toda puxada. Pra quem trabalha com o modelo 3D aí, quem trabalha com o V-Map e os caralho, desculpa pelo terror do que tu tá vendo aqui, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é contra a lei num jogo que não é low poly, mano. Isso aqui não faz sentido. Olha isso aqui. Parece um inonho, mano. Parece o Kiko. Parece o Kiko chorando. A porta do Kiko chorando, mano. E aí vem a outra como, moleque? Olha... Olha a porta. A porta se criou, mano. É isso. Não tá nem como falar, mano. Essa porta aqui, ó. O cara quase... O cara quase lacriméja vendo essa porta. Ó, essa daqui, ele escolheu trabalhar o modelo com base nos buracos que tinha. Diferente desses aqui, ó. Cara, a porta tá torta agora que eu tô olhando. Mano, a textura nem encaixa na porta, gente. A Capcom real só tacou a textura por cima de uma porta. Eles pensaram assim, ah, se a gente fizer uma porta com profundidade, tá ligado? Colocar um 3D na porta. A gente já trabalhou até demais nela, né? Aí tacaram qualquer porta aqui por cima. Mano, literal, tá aqui a dobra da porta. Isso aqui era tudo pra acabar aqui. Esse resto aqui... Mano, sério, isso é uma palhaçada? Tipo, isso aqui é cômico quase, mano. Isso aqui parece que é sacanagem. Os caras ali, olha aqui. O cara fez o corte onde era o da porta mesmo. É difícil acreditar que tu tem que chamar um fã pra fazer um bagulho direito pra ti, cara. E é uma coisa que qualquer um com o olho consegue enxergar. Literalmente, olha o olho aí. Olha a boquinha. Olha a boquinha de quem que é um peixinho. Ó, parece quando faz o peixinho lá. E tu esmaga assim a boca e fica com o boquinho de peixinho. Tá assim, ó. Porra de porta é essa, mano. Olha esse chão que parece que um cara esmerilhou espaguete pra todo lado. O que que é isso aqui? Isso aqui é pra ser grama? Grama seca? Grama velha? O que que é pra ser isso aqui? Feno? Que porra que é essa? E aí vem vindo como? Negócio consertando tudo aqui, mano. Ó, dá pra ver os pontilhados do terreno, mano. Ó lá, ó. Ó, caralho. Olha a foto que o cara pegou também, né? O negócio é todo cagalhado. Mas ó, olha essas pedras, cara. Porra é essa? Eu fico indignado mesmo. Isso aqui é tipo... Isso aqui não é... Uma textura, essa daqui acho que não passa de uns 256, tá ligado? De tamanho, assim. Não passa disso. É uma textura pequena. Não é uma textura nem perto de grande. Essa daqui é incrível. Essa daqui é incrível. Olha a estátua. Olha a estátua na direita. Olha a estátua. Mano, o cara teve que enfiar uma estátua. Porque a Capcom não foi capaz. Porque a Capcom não foi capaz. Olha os troços segurando fogo aqui. Olha que nojo de textura, moleque. É sério. Eu juro. Eu faço uma textura melhor que essa daqui. Rapidinho. E não dá pro cara dizer que ele passou por essa parte e não reparou nisso. É tipo, ah, a gente tava focado em fazer as portas melhorarem, sabe? Caralho, o que que é isso aqui, cara? Não, bro, isso aqui é nível Playstation 1, essa textura aqui. Eu não tô nem de zoas. A gente viu os modelos low-pull aí na semana passada. É isso aqui. Aí, olha aqui. Negócio cheio de desenho. Isso aqui, ó. Um pedaço disso aqui. Pega um pedaço disso aqui, aumenta e vira isso daqui, ó. Mano, a estátua aqui, ó, eu não consigo nem colocar em palavras, mano. O negócio não existia. E passou a existir. Não existia. Passou a existir. Não exist... Passou a existir. Não tem desculpa. Não tem como desculpar. E aí vai a gente confiar na Capcom como... Mano. Não, mano. Não, mano. Não, não, não. Não, não, não. O que que é isso aqui? É sério. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Eu não sei nem como é que o cara fez isso aqui. Será que ele pegou uma imagem da internet de uma armadura e teve que trabalhar pra transformar ela num estilo pintura? Eu não sei como é que ele fez essa imagem. Eu não sei como é que o cara fez a imagem em HD, mas ele fez. Enquanto isso, a Capcom tava aqui, ó. Ultimate HD Edition. Mano, olha a chave no pescoço do malandro. Não dava nem pra ver por causa do brilho exagerado que a Capcom socou na chave. A chave só surgiu. Só existe uma chave bonita por baixo do brilho. Dividindo assim essa tocha bizarra aqui, a gente pode ver a diferença real de uma parada pra outra. É nojento só, mano. Cara, é tipo... É literal que pegar no Photoshop e passar um blur assim por cima, eu acho que iria ficar igual. Se tu passasse um blur no Photoshop por cima desse cavaleiro bonito, ele ia ficar igual esse merda aqui, que é da Ultimate HD Edition. E aí a gente tá ignorando a moldura também. Olha essa moldura. Olha que foda. Olha esse upscale. Horrível, mano. Por que não repetir a textura ao invés de dar upscale nela pelo bagulho inteiro, mano? Repete duas vezes, mano. Só repete uma do lado da outra, mano. Cara, é sério. Depois disso, quando sai um jogo bonito, a galera fica... Nossa, como? Que jogo bonito, né? Não sei o que. Cara, é só real tu querer fazer um negócio bonito, mano. Os caras não queriam trabalhar, mano. O negócio é cursed, mano. É cursed essa Ultimate HD Edition. Cara, não dá pra ver nada ali. O cara começou numa briga. Melhor momento pra eu mostrar uma comparação. Eu vou arranjar uma puta de uma treta com os caras aqui, ó. Ó. Conseguem ver a comparação de como tá melhor? Minha opinião. Vamos ver qual é a opinião do cara. Vamos ver. Não dá pra eu ver a opinião do cara. A opinião do cara tá tapada embaixo. A gente nunca vai saber a opinião do cara. HD Project Mod looks much better. Nossa, não acredito. Sério? E é muito foda que eles se deram o trabalho de, tipo, mostrar as paradas que foram a inspiração real do jogo, tá ligado? Tipo, ó. Essa torre aqui, a Capcom só deu Ctrl-C, Ctrl-V numa foto do... Da... Da torre do castelo de Wales. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eles pedindo em fevereiro. Alguém vive nos Burlington Gardens, em Londres, tá ligado? Porque eles precisavam de imagens desses locais em HD, tá ligado? Ó, essa textura aleatória que a Capcom usou aqui. Eles precisavam dessa textura que foi tirada daqui, ó. Eu não sei nem como é que eles descobriam isso, tá ligado? Aqui, ó. A Capcom usou essa estrutura aqui. Mano, por que que a Capcom tava usando essas estruturas? Quê? Eles pegaram uma parede foda-se de Barcelona? Como? Como tu descobre que a Capcom pegou uma parede foda-se de Barcelona? Como tu acha isso? Mano, e o pior, 15 anos depois, a mesma parede, mesmo probleminha aqui, tá ligado? Onde é que foi a viagem agora? Sevilla, Londres e Roma. E o pior é que é um Frankensteinzaço, ó. Aqui é a parte de Roma. Cadê Londres? É só esse trocinho aqui da porta. E aqui são as bolinhas da porta de Sevilla. Medo de aparecer uma foto da minha casa aí? Não duvide. Se os caras da Capcom roubaram uma foto da tua casa, pode esperar que vai surgir. Cara, é incrível o que que a Capcom pegava pra usar. Eles pegaram isso aqui na cara duro, tiraram o bagulho e socaram o símbolo deles. Muito foda. Mas é muito maneiro essas coisas de usar textura de ambiente. Ah, não. Como esse cara descobre... Mano, o cara é um detetive, mano. O cara, além de ser o cara mais paciente do mundo e o cara mais talentoso do mundo, ele também é um fudendo detetive, mano. Caixa de Correios em Madrid. Mano, não. Como é que tu identifica isso? Como tu identifica isso? Cara, vocês têm noção. Esse cara aqui devia estar atrás de gente desaparecida. Como é que tu identifica que essa parede, foda-se do jogo, é essa parede de uma catedral? Um Toledo. É, gente. É com essa imagem que eu termino. Chega de ver coisas tristes como essa. Obrigado aí quem curtiu, quem ficou junto hoje até o fim. Oh, Vênus, surgiu tão de repente, de outra metente ela veio. Oh, Vênus, aguenta a volta, a dente se torneu.